E o quanto você vê que o Felipão tá motivado, tá bem, tá gostando do trabalho do Felipão? Você acha que o Palmeiras pode ganhar mais de um título esse ano? O Palmeiras é um elenco diferenciado, né? A grama faz diferença no futebol. Agora, eu acho que o Palmeiras, lógico, com 27 jogos sem perder, não dá pra você desmerecer. É todo o respeito, óbvio, é um trabalho bem feito dentro da linha do Felipão. É que você vai ficando um pouco mais velho, você vai ficando mais enjoado, você vai ficando mais exigente. O Palmeiras joga muito feio, poderia jogar um futebol melhor. O jogo contra o Atlético Mineiro até que jogou uma bola melhor, mas é muito feio. Joga atrás, toma um gol, faz um gol e fica atrás, dando pico pra frente, jogando contra-ataque. Eu acho que esse elenco do Palmeiras poderia fazer coisa bem melhor. Mas também entendo que é o sistema de trabalho do Felipão. Não dá pra comparar com aquele time, com aquela academia, que também não era um time extremamente ofensivo. Primeira academia era, segunda não. Era também um time que jogava mais fechadinho, tocando bola, mas era um time mais técnico. Esse é um time mais de velocidade, bola longa. Eu não gosto do jeito que se joga, eu acho feio. Mas é claro que eu respeito o resultado e não dá pra discutir com 27 vitórias, 27 jogos de invencibilidade de time nenhum.